Oi! Oi! Eu sou o Lox, cuidador da creche! Eu cuido das criancinhas na creche. E eu também sou motorista de ônibus. Eu pego todas elas em casa. Agora eu vou pegar o meu ônibus e ir na casinha pegar. Tá chovendo! Acho que eu vou ter que pegar o meu guarda-chuva pra não molhar a minha cabecinha. Peguei! Agora eu vou dirigir o ônibus. E eu vou pegar as pessoas na casa delas. A primeira casa é essa daqui. Aí eu pego o ônibus e faço assim. Eu paro bem aqui e eu buzino pra sair aqui, pra sair. Pipi! Pipi! Olha! Lá vem o papai Lucas e a filhinha dele, a Amandinha. Oi, papai Lucas! Oi! Eu vou levar a sua filhinha Amandinha pra escola, tá bom? Ele quer ir não! Tá bom, você vai sim pra escola. Tem que ir. Não! Amandinha, agora você vai fechar o guarda-chuva e entrar no ônibus, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom! Pra ir pra creche, pra creche escola, tá bom? Tá bom? Pra escolinha. Tchau! Tchau! É, eu vou cuidar muito bem dela, tá bom? Tá bom? Tá bom, cuida bem dela. Ela é bem trabalhosa. Ela faz muita bagunça, né? Não é? Faz muita! Tá bom! Tchau! 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 Tá bom! Agora... Agora eu vou acelerar o ônibus! E eu vou pegar a próxima pessoa. Só que a próxima pessoa, gente, eles moram na fazenda. Eles moram na fazenda. É a família do Dudu e da Nick. Aqui, ó. Tô chegando. Eu vou entrar aqui. Pipi! Oi! 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 Oi, papai Dudu! Oi! Oi! Ah, você já tá cuidando da sua filhinha Nick, filhinha Nick? Sim, eu já tô! Ela é muito obediente. Ah, a filhinha Nick é obediente, não é? Não é obediente? Sim, é! Ah, o Nia é obediente, não é obediente? E ela também é estudiosa, não é estudiosa, não é estudiosa? Sim, é muito estudiosa! Você fez o dever de casa? Fez o dever de casa? Eu fiz! Tava muito fácil. Tava fácil. Então vamos pra escolinha, pra creche, pra escolinha? Vamos, vamos? Vamos! Tá bom. Eu vou te levar no guarda-chuvinha. Vem aqui, ó. Tá bom. Vem juntinho, vem. Vem juntinho, você vai molhar, mocinha! Ah, tô indo! E tá morrendo. Agora, senta lá no banquinho. Você tá aqui na frente. Pega o ônibus! Olha! Parou de chover! Parou! Parou! Aê! Agora, nós vamos pegar a última pessoa. Tchau, filhinha! Piuí! Olha, a última pessoa é a Nath. A Nath gosta de cavalos. Olha aí, Nath. Pera aí, Nath. Ai! Nath, controla o cavalinho! Nath, esse cavalinho, ele é muito bravo! Ai! 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 Nath, desce o cavalinho! Nath, desce! Desce o cavalinho! Desce o cavalinho, mocinha. Você não vai pra escola de cavalinho, não. Você vai pra escola, é de ônibusinho! Ônibus! É, tá bom, tá bom? Aí, sai. Ah, tá bom. Pode subir. Nath, desce o cavalinho. Piuí! Agora, nós estamos chegando na creche. Ih! Chegamos! Agora, todo mundo cresce, vem pra creche! Todo mundo desce, 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 vem pra creche! Vem! Vem, Nath, Nath! Agora, eu vou contar pra ver se eu não perdi nenhuma, né? Uma. Entra, Nath! Ih! Entrou! Isso! Duas! Entra, Nath! Ih! Agora, três! É. Alô? Amandinha! Ô, ô, é. Ah! Amandinha, o que você tá fazendo aí, Amandinha? Você tá fazendo o quê? Eu tô mexendo no computador. Amandinha, você tem um computador que troca de cor, Amandinha? Que troca de cor? Sim, eu tenho. Mas, Amandinha, agora não é hora de ficar no computador, não, Amandinha. É hora de você vir pra escolinha. Ah, não! Eu queria ir pra casa. Amandinha, você pode mexer no computador quando você estiver em casa. Agora é hora da escolinha pra você ir lá na escolinha. Você aprender coisa e ficar com seus coleguinhas, Amandinha. Vai lá pra escolinha, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora, eu vou contar três. Vem, três. Aí, chegou, chegou. Pode entrar, pode entrar. Agora, eu vou cuidar delas. Oi, Niquê. Oi. Oi. Agora, você fica quietinha aqui no bercinho. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Dá um pulinho. Isso. Não faz bagunça, não, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer. Aí, viu? Ela é legal, né? Alô, alô. Você gosta de peixe? Alô, eu gosto de cachorro quente. Eu também, eu gosto de cachorro quente. Eu gosto de peixe. Não, não, não. Ei, mocinha, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Fazendo o quê? Eu dou uma ligação com a minha amiga. Você tá ligando pra sua amiga? Pra qual amiga? Da Nath. Nath, e você tá ligando pra quem? Pra quem? Eu tô em ligação com a Amandinha. Então, a Nath tá ligando pra Amandinha. A Amandinha tá ligando pra Nath. Mas por que você tá ligando pra outra? Você tá uma do lado da outra. Você tá pertinho, não precisa de celular não, né? Ah, é mais difícil. Claro que não. Tira o celular, tira. A gente precisa mexer pouquinho em celular. Porque não é bom ficar com o celular mexendo o dia todo no celular. Não é bom não, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu quero agora... Vem cá, vocês, tá bom? Vem cá, vem cá. Eu quero que vocês fiquem bem aqui no bercinho, junto com a Niki, que eu vou pegar um brinquedinho pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vai de lá. Não sai não, tá bom? Não sai não, tá bom? Tá bom? Tá bom. Aí, tá bom, tá bom. Eu vou lá pegar agora os brinquedinhos pra vocês. É, vocês saíram do bercinho. Não, não saíram do brinquedo. Ah, foi só pra pegar esse brinquedinho? Sim. Aí, tá bom. Não sai mais não, tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu vou lá agora ali em cima. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ei, 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 mocinhas. Mocinhas. Agora, por que que vocês fizeram miau, miau e saíram? Eu gosto de imitar gato. Miau, miau. Ah, tá, mas não pode sair do bercinho não, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom? Agora eu vou lá pegar uma coisinha ali, ó. Vou lá pegar brincadeira. Ei, 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 ei. Ei, mocinhas. Cadê vocês? Monique, cadê elas? Cadê? Eu não sei. Não sabe não? Não. Mocinha. Mocinhas. Alô? Ei, vocês estão aqui fora. Desce daí de cima. Desce, Amandinha. Nat, desce aqui, Nat, por favor. Não, não. Amandinha, volta aqui pro bercinho. Não, não, não. Cadê você, Nat? Espera um pouquinho, Nat. Volta aqui, Nat. Amandinha, cadê você, Amandinha? Pula, Amandinha, não pula em cima. Amandinha, você tá aqui no parquinho de bate, bate. Não, Amandinha, não é parquinho, não. Cai, 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 cai. Volta aqui, mocinhas. Agora não é hora de ficar fazendo brincadeira. Ai, tá escorregando. Volta pra dentro da creche. Volta as duas pra dentro. Agora não é hora de ficar no parquinho. Não, pra dentro da creche. Brincar, 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 brincar. Comer, comer, comer. Ai, ai, ai. Eu tô cansadinho. Tá muito difícil cuidar delas sozinhas. Eu acho que eu vou ter que ligar pra uma ajudante cuidadora. Vou pegar o meu telefone e vou ligar pra uma ajudante cuidadora. Ai, 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 ai. Tá me dando um trabalhão. Joga, 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 joga. Não, 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 para. Para a venda. Ótima qualidade. Alô? Alô? Agua, água, água, água. Tome. Cuidadora, vem aqui me ajudar porque as meninas estão malucas. Tá me dando muito trabalho. Elas não param um segundo. Tô chegando. Tá bom, vem. Corre, cuidadora. Cheguei. Oi, cuidadora. Oi. Oi. Cuidadora. É porque tem a Niki que é boazinha. Olha que a Niki, ela tá boazinha lá. Bebendo a madeirinha dela, madeirinha. E tem essas duas que ficam pulando sem parar. E não param. Boa. Eu vou agora cuidar da Amandinha. Eu pego a Amandinha e você pega a Nath. Tá bom, tá bom, tá bom? Ótimo. Bom, vamos lá. Pegar a Amandinha. Para de jogar água na biquinha. Amandinha, vem cá. Para. Eu vou pegar a Amandinha no colo e você pega a Nath no colo. Amandinha, vem cá. Não, corre, corre, corre. Amandinha, vem aqui a cor de pegar no colo, Amandinha. Amandinha, volta que a Amandinha... Não, corre, Nath. Pega a Amandinha, volta que a Amandinha. Ah, não, não, não. Pega a Amandinha, eu não. Olha, agora eu peguei a Amandinha no meu colinho. Amandinha, você pegou a Nath no seu pescocinho, pescocinho, pescocinho? Sim. Ai, legal. Eu também quero pescocinho. Me coloca no pescocinho. Ai, peguei. Peguei. Agora, eu vou te colocar no bercinho. Agora desce do pescocinho. Vai, desce. Não. Desce do pescocinho, mocinha. Desce. Não, eu quero ficar no pescocinho. Você tá fazendo cosquinha no pescocinho. Desce, pula. Não. Desce. Desce do pescocinho. Ai, tá fazendo cosquinha no pescocinho. Ai, tá fazendo casquinha na cabecinha agora. Ai, tá jogando pão de dedo na minha cabeça, pão de dedo na minha cabeça. Pão de dedo na pera. Ai, ai, ai. Vou colocar agora você agora no bercinho. Ah, colocou. Toque, toque, toque. Ah, olha, olha. Oi, Dudu. Oi. Oi. Você veio buscar a sua filha, Niki? Sim, eu vim. Ela se comportou muito bem, tá bom? Muito bem. Ela ficou bem quietinha. É, eu vou pegar ela aqui no bercinho. Aqui, eu vou pegar agora no bercinho. Aqui, ó, Niki, Niki. Vou pegar ela. Peguei. Toma aqui essa filha. Vai, mocinho. Pega. Pega ela aqui, ó. Pega. Obrigada. Aí você vai embora, né? Vai embora, né? Sim. Niki, pega o chocolate, ó. Ah, tem o chocolate. Por você ter sido muito obediente. E o mocinho obediente ganhou o chocolate. Tchau, tchau. 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 Agora, vamos esperar o pai de outra pessoa chegar. Bip, bip. Ó, ó. Bip, bip, bip. Bip, bip. Olha, é o pai da Amandinha. Oi, Luquinha. Oi. Você veio buscar a Amandinha? Sim, eu vim buscar ela. Espera um pouquinho, tá bom? Tá bom? Tá bom, vou esperar bem aqui. Cuidadora. Vem cá. Oi. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem. Vai lá e traz a Amandinha pro Papai Lu. Tá bom? Pega ela lá. Tá bom. Pega. Vou lá. Espera só um pouquinho que ele vai trazer a sua filhinha lá. Vai trazer a sua filhinha. Tá bom? Tá bom? Eu assumi. O quê? Não, não, não. Eu assumi. Shhh, shhh, shhh. Não fala. O que aconteceu com a Amandinha? Ela sumiu. Como que ela sumiu? Ela tava no bercinho. Eu cheguei lá e ela não tava. Papai Lucas. Papai. Oi. Espera só um pouquinho que eu acho que a sua filha deve tá no banheiro. Tá bom, vou esperar. Ela já vai sair, tá bom? Tá bom? Ok. A gente tem que achar a Amandinha. Amandinha. Nath, cadê a sua amiga Amandinha? Cadê? Não sei. Nath, cadê ela? Nath, cadê? O papai já veio buscar ela. Ela sumiu. Não sei. Tô comendo maçã. Amandinha. Amandinha. Cadê você, Amandinha? Não tá aqui. Não tá aqui também. Eu não sei. Cadê a Amandinha? Amandinha, alô? Amandinha. Amandinha. Cadê ela? Papai. 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 Aqui em cima. Ela tá ali em cima. Amandinha, o que você tá fazendo em cima do teto, Amandinha? Amandinha, desce. Amandinha, tá na hora do seu papai pegar você pra ir embora. Vem, desce que eu vou te pegar. Pula. Não. Pula, vem. Vem logo. Dá um pulinho. Tô alto, não. Eu vou te segurar aqui embaixo. Pula logo, vem. Vem. Põe. Ai, caiu. Tá bom. Aí, Amandinha, pode ir pro seu papai, tá bom? Tá bom. Tá bom. Você não vai ganhar chocolate porque se comportou mal. Ela foi bagunceira, papai. Ela ficou fazendo tudo de errado, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Ufa. Ainda bem, né? Ainda bem. Já foi quase todo mundo embora. Agora tá faltando só a Nath embora. A Nath. Ah. É. Ah. Por que que você tá com essa carinha triste, Nath? Por quê? Dôzinha na cabecinha. Olha pra mim. Você tá com dôzinha na cabecinha, cabecinha? Sim. Tá. Vem aqui que eu vou ouvir o seu coração, tá bom? Vem cá. Que eu vou ouvir o seu coração. Vem. Aqui, ó. Fica em pezinha, vai. Vou agora colocar o negocinho no seu coração. Aqui, ó. No coração. Titum. 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 Titum, 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 titum. Ai! Mocinha! Eu acho que você vai ter que tomar uma injeção. Não! Não? Não. Não. Você tá com dôzinha na cabecinha. Tem que tomar injeção. Vem cá, mozinha. Vem cá, mozinha. Não. Não. Cuidadora. Não. Ajuda na injeção, não. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Bota aqui, mozinha. Não. Vai tomar a injeçãozinha. Vai tomar a injeçãozinha. Bota aqui, mozinha. Não, vou tomar não. Não, vou tomar não. Ai. Ela pegou a injeçãozinha. Nati, devolve a injeção. Devolve pra mim. Devolve. Não, vou não. Devolve, Nati. Devolve a injeçãozinha. Em vez disso, vou tomar em você. Ai, vai dar injeção em mim? Ela quer dar injeção na gente. Cuidadora. Corre. Cuidadora, corre. Cuidadora, corre. Corre, corre. Pera, mozinha. Pera. Mozinha, já tá na hora de você ir embora pra casa. Pra casa, pra casa. Já tá na hora? Aham, pra casa. Só que como que você vai embora pra casa hoje? Como? Com o meu cavalo. Você tem um cavalo pra ir embora de cavalo? Cadê seu cavalinho? Cadê? Como que faz pra ele vir? Eu tenho que pegar o violão e tocar. Ah, então você toca a musiquinha e vem o cavalinho, o cavalinho? Sim. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Eita, amor. Olha. Apareceu o cavalinho. Olha aqui o cavalinho. Aí você monta nele e faz pacotó e vai pra casa, pra casa. Sim. Tá bom, pode montar. Pode montar. Ah, montou. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 What I am trying to do is say I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool cause when you touch my hair the ones goes away Ay gy What I am trying to do is say I love you I love you Obrigado.